Olha, o ano mal começou e o STF já mostrou que vai pra cima do Augusto Aras. Eu falei aqui, ó, o Augusto Aras, ele vai trair o Bolsonaro ao longo desse ano. Por quê? Porque ele vai ver, ele tá percebendo, o Brasil inteiro, na verdade, tá percebendo que o Bolsonaro tá caindo nas pesquisas, que vai chegar um momento em que o Bolsonaro não vai ter como se sustentar. O Augusto Aras, atual procurador-geral da República, ele sabendo que o atual presidente que o indicou não vai ficar no cargo, ele vai ter que se descolar do Bolsonaro e bajular quem quer que esteja pra ganhar a eleição. Vou te dar uma dica, as pesquisas mostram que é o Lula, pelo menos por enquanto, e não parece que vai mudar. Ok, o STF começou a enquadrar o Augusto Aras há alguns meses, e aí começaram a sair notícias de que os ministros em 2022, eles vão enquadrar de jeito o Augusto Aras. Por quê? Porque toda vez que algum parlamentar ou alguém apresenta uma notícia crime contra o Bolsonaro, a PGR faz uma apuração interna. Por quê? Porque se eles abrirem um inquérito, uma investigação, é uma coisa que sai na mídia, todo mundo fala, nossa, procuradoria-geral da República abriu investigação contra o Bolsonaro. Então o que eles fazem? Eles fazem uma apuração preliminar. Apuração preliminar é diferente de um inquérito. Eu vou explicar as diferenças, e aí eu vou te explicar por que os ministros do STF estão tão irritados com o Augusto Aras. É por conta dessas apurações preliminares que ele faz toda vez que o Jair Bolsonaro comete um crime. Mas antes disso, olha, um segundinho, se você é contra o Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal, aproveita, se você já é inscrito, curte o vídeo. Olha, um segundo, é de graça se inscrever no Platão Brasil, e você se inscrevendo, você tá fortalecendo a resistência a esse desgoverno maldito, esse desgoverno assassino. É um segundinho, é só clicar no botão inscrever. Agora vamos falar sobre o Augusto Aras e essas apurações preliminares. Olha só, pra você ter ideia, tem, no momento, enquanto eu gravo o vídeo, enquanto você assiste, tem 25 apurações preliminares sobre crimes do Bolsonaro na Procuradoria Geral da República. A apuração preliminar tem uma diferença de um inquérito. Ela não precisa de um ministro do STF pra verificar o que tá acontecendo. Vou te dar um exemplo. O Alexandre de Moraes, ele abriu um inquérito sobre o fato de que o Bolsonaro associou a vacina à AIDS. O Bolsonaro, numa live, ele falou que os casos de AIDS tinham aumentado no Brasil por causa da vacina e que a vacina fazia com que as pessoas ficassem vulneráveis à AIDS, o que é uma mentira. O Bolsonaro mentiu ali, ele cometeu crime, ele tá tentando desestimular as pessoas a se vacinarem. Ok, veja bem, o Augusto Aras, ele foi provocado, ser provocado é o seguinte, é quando alguém, um cidadão, um parlamentar, chega e fala, ó, tá aqui uma notícia crime, o presidente da República cometeu crime. Ele sendo procurador, com essa notícia crime, ele pode abrir um inquérito ou não abrir um inquérito. O que que fez o Augusto Aras? Ele não abriu um inquérito. Ele abriu uma apuração preliminar. Quando se abre um inquérito, primeiro que sai notícia na mídia, é uma exposição muito grande, mas quando se abre um inquérito, tem sempre um ministro do STF, sorteia um entre os 11, que é o relator do inquérito. O que que faz o relator do inquérito? Quando a Procuradoria Geral da República fala, olha, vamos aqui fazer busca e apreensão, ele não decide e faz. Ele tem que pedir pro ministro relator, e o ministro relator do STF diz, ok, faça. Ou pode dizer, não, não faça, não autorizo. Quando ele vai fazer alguma diligência, ó, preciso quebrar sigilos, fiscal e bancário, ele precisa pedir pra esse ministro relator do STF, e esse ministro relator vai dizer se pode ou se não pode. Ok. Numa apuração preliminar, não. Ele faz o que ele bem entender ou não faz nada. E nenhum ministro é relator da apuração, e ninguém sabe em que pé que isso tá. Ou seja, tem nesse momento 25 notícias, e ainda mais uma notícia crime, é uma notícia de fato. Ou seja, aconteceu um fato. O Bolsonaro cometeu um crime, alguém diz, ele diz, não, é um fato, não sei se é crime. Aí ele faz a apuração preliminar. O que aconteceu? Em outubro, a Carmen Lúcia mandou o Augusto Suárez dizer em que pé estavam todas essas notícias de fato, ou seja, todas essas apurações. E ele enviou, no começo de dezembro, pro STF. Os ministros ficaram irritadíssimos. Irritadíssimos. Por quê? Porque dessas 25 apurações preliminares, o que se percebeu foi que o Augusto Suárez não faz absolutamente nada. Aí, agora, no dia 30 de dezembro, o Augusto Suárez falou que, não, eu estou agindo tecnicamente. Toda atuação da Procuradoria Geral da República é técnica. Nunca uma Procuradoria Geral da República abriu tantas apurações preliminares contra o presidente que o indicou. Tem um problema. Nunca nenhum presidente cometeu tantos crimes como o Bolsonaro tá cometendo. Nunca, assim, nem de longe. Nunca ninguém cometeu tantos crimes. E o que irritou os ministros foi o seguinte. Nessas apurações, elas não andam. E aí, o que acontece? Se não anda e ele não dá satisfação ao STF, é como se não houvesse apuração, como se ele estivesse tentando encobrir o Bolsonaro. Então, olha só pra você ter ideia de como a situação tá ficando ruim pra Augusto Suárez e pro Bolsonaro. Os ministros já decidiram. Em 2022, essas 25 apurações preliminares, os ministros vão analisar, eles vão analisar em que pé tá, como é que tá, e vão fazer como o Alexandre de Moraes fez no caso dessa outra apuração preliminar que existia, que era o fato do Bolsonaro associar a vacina à AIDS. O que fez o Alexandre de Moraes? Ele ordenou que a Procuradora-Geral da República, Augusto Suárez, encerrasse aquela investigação, ou seja, encerra essa apuração preliminar, e ele abriu um inquérito. Falou, não, tá aberto aqui um inquérito, agora é uma investigação criminal oficial. Chega de palhaçada de apuração preliminar. O Alexandre de Moraes, a gente tem que lembrar, ele é o ministro que mais bate de frente com Augusto Suárez. Mas vamos lembrar, quando acabou o inquérito dos atos antidemocráticos, a Polícia Federal, olha só, a Polícia Federal enviou um relatório com o nome dos filhos do Bolsonaro, com o nome de vários deputados bolsonaristas, com o nome de um monte de gente dizendo, olha, esses são os responsáveis pelos atos antidemocráticos, que estavam tentando acabar com a democracia no Brasil, estavam tentando implantar uma ditadura bolsonarista, tudo mais. O relatório foi enviado em janeiro de 2021. No final de janeiro de 2021. Só em julho, seis meses depois, que a Procuradoria Geral da República chegou, pegou o relatório e falou, joga no lixo esse relatório e tranca o inquérito. Não vou indiciar ninguém, não vou acusar ninguém. E aí, o que fez o Alexandre de Moraes? Falou, não. Ele pegou aquele relatório, ele trancou o inquérito dos atos antidemocráticos, e usou todo o relatório da Polícia Federal num novo inquérito que ele mesmo abriu, que é o inquérito das milícias digitais contra a democracia, que é praticamente o inquérito dos atos antidemocráticos, só que se cruzando mais com o inquérito da Sec News. Ou seja, ele não fez o que Augusto Aras mandou. Mais do que isso, em várias decisões do Alexandre de Moraes, ele faz o seguinte, quando alguma decisão tem que ocorrer, alguém denuncia um crime do Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, o STF pergunta para a Procuradora, esse é o trâmite legal, o STF não pode sair abrindo inquérito de ofício quantos quiser, tem um que é o das fake news, eles justificaram bem porque ele foi aberto de ofício, mas os outros não podem. E aí o que acontece, o STF tem que perguntar para a Procuradoria Geral da República se vale investigação, ou se vale, se ali tem algum crime. A Procuradoria Geral da República tem que se pronunciar e dizer, sim, tem crime, ou não, não tem crime. E aí o STF decide, se inicia investigação, se inicia. Sempre que o Augusto Aras fala não, o Alexandre de Moraes ignora. sempre que tem alguma diligência em alguma investigação, de novo, a STF pergunta para a Procuradora Geral da República e a Procuradora Geral da República tem que se pronunciar, sim, faça isso ou não, não faça. Vou te dar um exemplo, foi a traição, a primeira das traições do PGR contra o Bolsonaro. Perguntaram se uma entrevista que o Bolsonaro deu e que ele se autoincrimina, deveria entrar na investigação, no inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O que acontece é o seguinte, geralmente a Procuradora Geral da República falava, não, não deve, não deve, protegia o Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes ignorava, ele falava, não, vai entrar, ponto final, acabou. Agora não, mudou. Mudou por quê? Porque ele está sob imensa pressão, pressão, o Augusto Aras. E por que em ano eleitoral ele vai ter que se descolar do Bolsonaro e tentar grudar em quem quer que seja, que será eleito presidente. Como eu falei, no momento, todas as pesquisas indicam vitória do Lula no primeiro turno, que é a mesma coisa que tinha em 2018. Como esse ano não dá para o Sérgio Moro prender o Lula para ajudar o Bolsonaro, dificilmente em 2022 não ganhe o Lula. Então Augusto Aras ele vai ter que começar a agradar o pessoal da esquerda um pouquinho. Como é que ele pode fazer isso? Dando procedimento a essas apurações preliminares contra o Bolsonaro. Para você ter ideia, olha só como as coisas estão. E eu até, até vou falar, o fato dessas coisas andarem tão morosamente em 2021 foram até boas, porque aí acelera em ano de eleição, que é 2022. É melhor, mais perto da eleição, mais pancada no Bolsonaro. Um exemplo é o relatório final da CPI da Covid. A CPI da Covid enviou o relatório final para o Augusto Aras, ele demorou quase dois meses para dizer que ele não recebeu os anexos. O que são os anexos, Thiago? Imagina que tem o relatório final da CPI da Covid, um relatório gigantesco com centenas de páginas. Aí, o relatório está escrito, não sei quem cometeu tal crime, tal crime, tal crime. Ok, como é que está provado? Temos aqui as quebras de sigilo. E a quebra de sigilo é um anexo, ou seja, o relatório é praticamente um livrão assim, com todo mundo, os crimes que cometeu, como foi, como foi, como não foi, tudo mais. Está ali tudo explicadinho. E os anexos são as coisas que provam que aqueles crimes cometeram. Vou te dar um exemplo. A casa da vacina, a Covaxin. Os anexos estão os contratos da Covaxin com o governo federal, estão depoimentos, tudo isso. Aí o Augusto Aras demorou dois meses para falar, ah, mas eu não recebi os anexos. A CPI falou que enviou tudo. O Augusto Aras falou que não recebeu. Aí fica naquela, enviamos, não, não enviaram. Aí vão enviar de novo os anexos para o Augusto Aras. Aí ele vai postergando, ou seja, ele vai demorando com a investigação. Vou mostrar aqui nosso carro de som nas ruas, aqui em São Caetano do Sul, nas ruas, denunciando os crimes do Bolsonaro. Eita, caramba. Pois tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro perde fora Bolsonaro, e o plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro, e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plano do Brasil no YouTube. Olha o desemprego deixa o povo em alvoroço, a pobre tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é povo, não vai cair de novo. Bolsonaro não... Tá aqui um trecho da audição em São Caetano denunciando que essa desgraça toda que tá acontecendo é culpa de Jair Bolsonaro, o falso Messias. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixe o Pix, PicPay e também deixe as minhas outras redes sociais. Falou.